Uma data muito especial está chegando, que é o dia das mães. E como vocês sabem, eu tenho dois filhos, dois meninos que são a paixão da minha vida. Que me transformam todos os dias numa mulher melhor a cada dia, mais forte, mais feliz, mais realizada. O amor que eu tenho por eles é algo inexplicável. Mas pra cuidar e se doar pra alguém, primeiro, antes de tudo, eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar feliz. E nessa data, eu quero presentear uma mãe que é inteira pros seus filhos. Que eu vejo e acompanho de perto a dedicação dela pra vê-los sempre felizes. A minha irmã. Eu, como irmã mais velha, eu tenho o instinto de cuidar de você também, Ká. E eu quero vê-la radiante. Por isso, um presente muito especial pro seu autocuidado. Pra cuidar de você. O kit Amor de Mãe da Duterra. Ele é lindamente elaborado com o mix de óleos essenciais Citrus Bloom, que vai auxiliar no equilíbrio das suas emoções e promover sensações de alegria e autoestima. E tem também o Citrus Bloom Loção, pra mãos e corpo. Uma loção natural, leve e infundida com óleos essenciais, que deixará sua pele com aparência mais saudável, macia e suave. E ainda pra completar, uma necessaire super charmosa, pra ela levar os óleos essenciais e esse carinho pra todos os lugares. Eu amei. Obrigada, vã. Esse cuidado que você tem comigo é muito lindo, viu? Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Pra nós. Feliz dia das mães.